Nubié, a província que tem o formato de um coração que bate bem no centro de Angola, com o povo acolhedor e trabalhador, nasce a primeira Universidade com Cariz Internacional, instituição de ensino superior privado que oferece aos seus alunos uma formação integral baseada na excelência e comprometida com as pessoas. O projeto UNIC se desenvolve entre a Fundação Universitária Ibero-Americana FUNIBER e a Universidade Europeia do Atlântico Uni-Atlântico, ambos do Reino da Espanha. Juntas dão origem à Fundação Universitária Euro-Africana, promotora da Universidade Internacional do Kwanza, UNIC, criada sob a luz do Decreto Presidencial nº 61-20, de 3 de março. As obras de construção iniciaram no dia 14 de fevereiro de 2020, coincidindo com a pandemia da Covid-19, cujo impacto tem sido negativo para a economia mundial. Todavia, a FUNIBER arregaçou as mangas e, junto com as empresas construtoras, trabalharam para a edificação do campus universitário. O projeto empregou 730 jovens da província do Bié e que encontraram o primeiro emprego, garantindo assim o sustento para suas famílias e ainda realizando sonhos. Com uma extensão total de 17 hectares, os primeiros seis edifícios, quatro da primeira fase e dois da segunda, foram erguidos no espaço de 31.400 m², com a normativa europeia de construção. Os edifícios estão totalmente equipados para responder à demanda e proporcionar melhor ambiente de estudo e de trabalho para nossos estudantes e colaboradores. Assim, a Universidade Internacional do Kwanzaa conta com 27 salas de aula, com capacidade de 100 lugares para cada uma, 5 salas para 60 alunos cada, sala para professores, sala de tutorias, sala de admissões e secretaria acadêmica, sala de reuniões, áreas de gestão, salas de trabalho, biblioteca com capacidade para 200 alunos, sanitários masculinos e femininos, laboratório de informática, laboratório de simuladores, laboratório de física química, laboratórios de engenharia civil, elétrica e industrial, estúdio de rádio e um estacionamento para 400 veículos interno e 200 externo. Parafraseando o Dr. Santos Grácia Vilar, presidente da FUNIBER, instituição promotora e fundadora desta universidade, no antigo campus de Minas Antipessoais, hoje nasce um verdadeiro campus de conhecimento, capaz de proporcionar melhores oportunidades para o desenvolvimento da província do Bié, formando cidadãos angolanos, através da transferência de conhecimento e do formato da investigação científica, ingredientes para o processo de aumento da capacidade produtiva. Doravante, as populações do Bié não terão necessidade de se ausentar da província para estudar. A Universidade Internacional do Kwanzaa desenvolve uma metodologia que combina a formação teórica do mais alto rigor científico com a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos desde o primeiro dia. A UNIC baseia seu modelo de ensino-aprendizagem nos pilares de abordagem prática, formação personalizada, formação personalizada, aprendizagem de línguas, ambientes profissionais, reais, campus virtual e o corpo docente de alto nível. No âmbito internacional, a Universidade Internacional do Kwanzaa possui um caráter claro que enriquece a formação dos alunos e prepara-lhes para uma realidade profissional que não se limita a um só país ou cidade, e sim, está aberta para o mundo na busca de oportunidades. A UNIC possui convênio com a Universidade Europeia do Atlântico, proporcionando uma experiência internacional aos seus alunos no intuito de obtenção da dupla titulação, cuja finalidade permite uma integração em diferentes culturas e ambientes universitários, a fim de melhorar habilidades linguísticas, assim como a empregabilidade em um mercado profissional cada vez mais competitivo e internacional. O futuro chegou no presente. A Universidade Internacional do Kwanzaa facilitará a mobilidade e o intercâmbio de estudantes, docentes e pesquisadores da América, Europa, África e Ásia, transformando o campus universitário em um ponto de encontro multicultural, que oferece o desenvolvimento conjunto de projetos e programas de pesquisa entre grupos de diferentes nacionalidades. Bem-vindos à Universidade Internacional do Kwanzaa, a sua universidade no Quito!